Olá amigos, tudo bom? Acabamos de chegar em Curitiba, estamos no Slavier Hotel, um hotel muito bom aqui da cidade e a diferença entre esse vídeo que eu vou fazer e os outros vídeos que nós fizemos em visitas anteriores é que neste eu vou falar a respeito do planejamento de Curitiba. Embora Curitiba não tenha nascido planejada, era uma vila insignificante no século XIX, ela se tornou uma das capitais mais planejadas do Brasil a partir da gestão Jaime Lennar, que assumiu a prefeitura de Curitiba em duas gestões, a primeira na década de 1970 e a segunda em 1980. Entre a gestão de Jaime Lennar, a primeira e a segunda, também governou a cidade Roberto Requião, que deu continuidade ao processo de planejamento de Curitiba. Bom dia pessoal, hoje a prefeitura é a cidade de Curitiba, a primeira visão é de chuva aqui em Curitiba, mas por enquanto temos sol. Estamos na Praça Rui Barbosa, antigo Largo da Misericórdia, atrás de mim nós temos as estações tubo do transporte público aqui de Curitiba e do meu lado esquerdo nós temos o mercado público. Estamos agora em frente à Rua 24 Horas, um símbolo da cidade do futuro, que foi construído em 1991 na segunda gestão de Jaime Lennar. Estamos aqui na Rua 24 Horas, e são 9 horas da manhã, está quase tudo fechado, como podemos observar. Estamos na Rua 15 de Novembro, conhecida carinhosamente pelos curitibanos como Rua das Flores, devido ao grande número de vasos de flores que tem aqui. Esta rua foi construída na década de 70, pelo então arquiteto, engenheiro e prefeito Jaime Lennar. Prefeito Dário Saad, aprenda com as lições da história. Veja como é a requalificação de fato do centro de uma cidade. Aprenda com Jaime Lennar. Vejam na foto aqui em cima que coisa horrenda a 13 de Maio em Campinas, com essas sombrinhas super leves, numa estrutura pesada de aço que enfeia a cidade. Nós estamos na Praça Tiradentes, atrás de mim nós temos uma escultura feita por Elvio Bento Dama, o escultor aqui de Curitiba, e mais ao fundo a Catedral Metropolitana da cidade. Este é o interior da Catedral de Curitiba, que tem como padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Estamos aqui na Boca Maldita, no centro histórico de Curitiba, e à minha direita nós temos a casa mais antiga da cidade. Agora estamos subindo aqui pelo centro histórico de Curitiba, indo até o Largo da Ordem. Bem vazia a cidade. Estamos em frente das ruínas da Igreja de São Francisco, e do meu lado esquerdo nós temos o Casario Histórico. Estamos em frente à Universidade Federal do Paraná, uma das mais conceituadas do Brasil, e atrás de mim nós temos o Teatro Guaíra. Este é o Paço da Liberdade, construído em 1916, em estilo Arnavô. E aqui em volta dele nós temos vários casarios, né, bem preservados, que contam a história de Curitiba. O Paço da Liberdade já foi à Prefeitura Municipal de Curitiba. Olha que interessante essa rua. Tem esse prédio, né, e a rua passa por baixo do edifício. Estamos vendo o BRT de Curitiba, o primeiro BRT do mundo criado em 1970, pelo prefeito Jaime Lerner. E que foi inspiração na cidade de Bogotá, capital da Colômbia, e também na cidade do México. Aí é a estação Tubo. O ônibus vai encostar aqui na estação Praça Rui Barbosa. Curitiba tem dois parques que eu considero os mais bonitos. O primeiro é o Jardim Botânico, e o segundo é esse aqui, o Parque Tanguá. Vista panorâmica do Parque Tanguá nesta tarde muito agradável de quarta-feira. Estamos do outro lado do Parque Tanguá, numa antiga pedreira. Olha quanto nós descemos. E agora vamos ter que subir. Vejam que pôr do sol maravilhoso aqui no Parque Tanguá. Coisa mais linda. Vista panorâmica do Parque Tanguá à noite, com esta linda árvore de Natal. Estamos no Jardim Botânico, considerado uma das sete maravilhas do Brasil, e ele foi fundado em 1991. Esta é a estufa do Jardim Botânico, e mais para baixo nós temos este lindo jardim em estilo Versalhes. Estamos próximo da estufa, e temos uma visão panorâmica do jardim em estilo Versalhes. Vejam só que lindo. Agora estamos dentro da estufa do Jardim Botânico. Estamos na Galeria Quatro Estações, um espaço com muitas flores, e também obras de arte. Estamos no Bosque Alemão, e lá em cima nós temos o Oratório de Bach, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. a minha esquerda nós temos o Oratório de Bach. do Oratório para a Cascata Artificial, que foi criada recentemente. Bem lá no fundo nós temos a Serra do Mar, e mais à frente o Centro de Curitiba. Este é o Memorial Paranista Parque das Esculturas, o parque mais novo que tem aqui em Curitiba. Foi inaugurado recentemente pelo prefeito Rafael Greca. Na calçada nós temos o desenho de Maralcária, que é o símbolo de Curitiba. Este outro desenho representa o fruto do pinhão. Aqui nós temos uma escultura da onça com filhote. Na frente o índio. E deste outro lado a onça na espreita. Esta é a entrada do Memorial Paranista, e na frente nós temos duas onças em confronto. Estamos no complexo do Parque Tinguí, aqui do meu lado esquerdo, nós temos o lindo Memorial Ucraniano. Este é o interior do Memorial Ucraniano. Desde a década de 1970, todas as calçadas aqui em Curitiba têm um metro de concreto e um metro de grama para melhor absorção da água da chuva. um exemplo para as outras cidades do Brasil. Este é o bosque João Paulo II, em homenagem à imigração polonesa. Esta é uma réplica de uma casa de uma família polonesa que vivia em Curitiba, no período da imigração. Vamos visitar este, que é o museu mais importante da cidade de Curitiba. Estou falando do Museu Oscar Niemeyer, ou popularmente conhecido como Museu do Olho. Agora vamos fazer a visita aqui no Museu Oscar Niemeyer e ver as inúmeras exposições que tem aqui neste museu. Este é o Olho do Museu. Hoje nós estamos indo para Paranaguá, pela Estrada da Graciosa. Aqui nós temos o Portal da Graciosa e vamos passar também Morretes. Aqui no Planalto do Paraná nós temos muitas hortensas plantadas na Estrada da Graciosa. Uma mais linda do que a outra. Estamos na Estrada da Graciosa, na parte ainda de asfalto. Daqui a pouco vamos entrar na parte de Paralepípedo. E como podemos observar, temos muitos pés de hortensas aqui nesta estrada. Não é à toa que chama Graciosa. Chegamos aqui em Morretes. Esta cidade é famosa pelo incrível Barreado. Uma comida típica desta região. Olha o gatinho que tem aqui dentro da igreja. Olha que lindo que ele é. É uma gata, né? São três cores. Chaminha. Olha que bonitinha aqui a chaminha. Estou agora numa rua do Centro Histórico de Morretes com lindo casaril.